A moto andou 15 dias, bateu o motor e arraxou toda a carenagem. 15 dias só que eu desfrutei dessa moto, tá aí. Infelizmente, liguei várias vezes pro programa, mas o programa não me deu retorno. Infelizmente, o programa é esse Caldeirão do Hulk, ó. E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. Gente, nesse vídeo a gente vai falar do Lata Velha, o quadro ali do programa do Caldeirão do Hulk. Vou te contar a história do Reginaldo da Cunha. Ele que participou e se sentiu abandonado, segundo ele, pela produção do programa. Vou te contar tudinho aqui no canal, combinado? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo às notícias, curiosidades. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal Coquinho Notícias, combinado? É o seguinte, galera. O Reginaldo da Cunha, ele participou do programa Lata Velha no ano de 2015. Eu bati um papo com ele, ele me contou toda a história, como funcionou e por que ele ficou decepcionado com o pessoal lá do Lata Velha, lá do Caldeirão do Hulk. A produção do Caldeirão do Hulk tava procurando uma pessoa que fosse apaixonada por moto. Até que ele falou, poxa, vou mandar uma carta lá e tal, porque eu gosto muito da minha moto. E já fazia um tempo que a moto dele tava parada. É uma história muito bonita aí do Reginaldo. Ele nasceu e tal, não conheceu o pai, morou até os 17 anos com a avó, depois teve que morar na rua, galera. Passou muito perrengue, morou na rua até os 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, ele arrumou uma namorada e tal, depois ele casou, conseguiu sair da rua. E o melhor, ele conseguiu realizar o sonho de comprar a moto que ele tanto queria. Era uma moto Kaczynski, essas motos mais estradeiras e tal, né? Só que é o seguinte, um ano depois, ele curtindo a moto, realizando o sonho dele, essa moto deu problema. E ele não tinha condição financeira na época de tá arrumando essa moto. Aí, né, que ele teve a ideia de mandar a carta lá pro Caldeirão do Hulk. E aí, galera, a carta dele foi escolhida. Aí a produção foi atrás dele, né, fez uma surpresa pra ele. O Luciano Hulk foi disfarçado ali e tal, fez uma baita de uma surpresa, prometeu que iria arrumar essa moto dele. Aí aquela história, né, a mecânica ali do quadro e tal. Ele foi lá, dançou uma música pra poder ter essa moto de volta reformada. Até aí, tudo bem, galera. Ele foi lá pro Rio de Janeiro, ficou uma semana lá ensaiando, dançando, enquanto não viu mais a moto. Até que no dia, né, levaram a moto pra ele lá no palco. Realmente a moto ficou muito bonita, customizada, né, deram uma alterada ali no modelo da moto e tal. Ele ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Aí, como o programa do Luciano Hulk é gravado, tinha mais um tempo ainda até o programa ser exibido. Aí, no dia seguinte, eles foram gravar o Reginaldo dando um rolê com a moto ali e tal, pra fazer o antes e o depois. Só que a hora que ele foi andar com a moto, ele percebeu que a moto tava fazendo um barulho estranho e tal. Ficou encucado com aquilo e avisou a produção, né, falou, ó pessoal, a moto tá andando, mas tá fazendo um baita de um barulho aqui, véi. Tá com problema. Aí a produção falou, não, não é nada demais. Caso ela dê algum problema, você me avisa que a gente arruma ela pra você. E ficou por isso mesmo. Aí ele voltou pra casa dele, lá em Búzios, uma semana depois. Olha, demorou uma semana pro pessoal trazer essa moto pra ele. Imagina a ansiedade que ele não ficou, né? Beleza, ele ficou feliz da vida, falou, agora eu vou dar um rolê na minha moto. Cadê a chave da moto? Não mandaram a chave da moto pra ele, galera. Já começou aí o problema. Ele entrou em contato com a produção, mas ninguém atendia, ninguém retornava, não conseguia falar com mais ninguém. Ninguém respondia. Além da moto reformada, galera, na época ele ganhou um cheque de 10 mil reais também, lá ao vivo, lá durante o programa. Aí ele pegou a graninha lá dos 10 mil que ele ganhou lá no programa na época. Chamou o chaveiro, falou, faz uma chave nova pra moto aí e tal. O cara foi lá, fez uma chave, a moto funcionou e bora usar a moto. Já que o pessoal da Globo não atendia pra mandar a chave original pra ele, né? Ele começou a usar a moto e tal, a moto começou a fazer um barulho. Ele foi lá dar uma olhada no óleo, tava no nível e tal. Continuou usando a moto. 15 dias depois, infelizmente, fundiu o motor da moto, galera. Imagina a decepção, né? Mas ainda tinha uma luz lá no fim do túnel, né? Porque o pessoal prometeu que quando ele avisou lá que a moto já tava dando problema, já tava com barulho, o pessoal falou que se desse problema pra ficar tranquilo que eles iriam resolver. Se a chave, ele não conseguiu falar com o pessoal pra que mandassem pra eles, você imagina arrumar o motor de uma moto, né? E ele me contou também que as carenagens ali da moto também quebraram, galera. Eles fizeram ali uma customização e tal. As carenagens quebraram todas com a trepidação. Não durou 15 dias ali. Bom, essas são as peças da minha moto. Tô pintando novamente. E, infelizmente, até aí, ó. A moto andou 15 dias, bateu o motor e arraxou toda a carenagem. 15 dias só que eu desfrutei dessa moto. Tá aí. E, infelizmente, liguei várias vezes pro programa, mas o programa não me deu retorno. É, infelizmente. Eu liguei, liguei e nada deles me retornar. Tá aí, ó. Tô terminando de pintar. Tá lixado, tá pintado e com a ajuda de um amigo eu tô terminando. É, infelizmente, o programa, esse caldeirão do Hulk, ó. Aí você pode pensar assim, ah, Coquinho, mas ele ganhou 10 mil reais do programa. Ele poderia ter pego esse 10 mil e arrumado a moto. Só que, infelizmente, a moto tinha documento atrasado. Tinha muitas multas na época pra ele regularizar tudo. Ele usou essa grana, galera. Aí acabou não sobrando pra ele conseguir arrumar o motor da moto, que não sai tão barato assim também, né? E também, na época, ele ficou uma semana lá no Rio de Janeiro e tal, participando do programa, ensaiando pra dançar ao vivo lá no dia da gravação. Aí, o que que acontece? Ele ficou sem trabalhar, né? Ficou uma semana sem trabalhar e usou dinheiro também desses 10 mil aí pra se manter e tal. Porque ele não pôde trabalhar durante essa semana. Então, acabou que não deu pra ele arrumar essa moto. Resumindo, galera. Essa moto tá desmontada desde o ano de 2015. Ele não tem condições financeiras. De tanto que ele ficou nervoso, ansioso, queria ver essa moto arrumada e tal. Que ele ama essa moto. A esposa dele falou que esse problema da moto contribuiu, sim, pra que ele infartasse, né? Ficasse nervoso e tal. Ele até me mandou um vídeo e tal, mostrando aqui como é que ficou depois que ele teve esse problema de saúde. Essa aqui é a cicatriz que eu fiquei, né? Devido a toda essa coisa que eu passei. A moto andou 15 dias, bateu o motor e rachou toda a carenagem. Eu liguei lá pro programa, mas, infelizmente, nada deles me dá um retorno. E aí, gente, ele me disse que se sentiu muito usado ali pela produção do programa. Porque mexeram com o sonho dele e tal. Arrumaram a moto, foram atrás dele, foi lá no Luciano Huck, deu audiência. Arrumaram patrocinadores, a televisão faturou com isso. Mas, na hora de dar uma assistência pra ele, sumiram. Ele não conseguiu fazer contato com ninguém, tentou inúmeras vezes. Mandaram a moto pra ele sem a chave, ele teve que fazer outra chave. E ainda depois de apenas 15 dias, deu problema no motor, fundiu. E também as carenagens ali da moto deram problema. E essa moto tá desmontada desde o ano de 2015, gente. Olha só quanto tempo, hein? Como aqui a gente é um canal democrático, quero deixar o espaço aberto aí pra TV Globo. É só me mandar um e-mail se vocês quiserem se pronunciar sobre o assunto. Dá a versão de vocês aí, ok, Globo? Gente, vou deixar aqui embaixo o Instagram dele. Lá no Instagram tem todas as informações. Ele tá fazendo uma vaquinha aí pra tá terminando o conserto dessa moto. Desde 2015, ele tá tentando arrumar a moto. Agora ele tá próximo, falta pouco. Então, você que puder contribuir, é só acessar o Instagram dele. Lá tem todos os dados, lá tem o número da conta dele que você pode fazer a sua contribuição. Nem que seja R$1,00, R$5,00, R$10, R$15, R$20, R$100, quanto você puder sentir vontade, né? Em colaborar, você pode mandar pra ele lá. Que lá no Instagram tem os dados bancários dele. Combinado, galera? Tomara que dê certo. Tomara que ele consiga arrumar essa moto. Só quem tem um carro ou uma moto que quebra e não tem dinheiro pra arrumar e gosta daquele carro, daquela moto, sabe o quanto é frustrante, né, gente? O quanto a gente fica triste não ter grana pra arrumar o carro ou a moto que a gente gosta. Eu já passei por isso, não sei vocês. Galera, então quem puder ajudar, vou deixar aqui embaixo o arroba aqui do Reginaldo. Nesse projeto aí dele tá arrumando a moto dele. Combinado? Aquele abraço pra você e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.